2015 foi um ano de intensas chuvas no estado, ruas alagadas, casas invadidas pela água. As enchentes no Rio Grande do Sul são o tema do TVE Repórter, programa vencedor do prêmio da Associação Rio Grandense de Imprensa. É uma série de fenômenos meteorológicos que, em combinação com geográficos, que provocam muita chuva no Rio Grande do Sul. TVE Repórter, nesta quarta, 10 da noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri